A Terra tem 4,6 bilhões de anos, então dentro dessa história da Terra, ela sempre oscilou o clima. Então, mudanças climáticas fazem parte da rotina da vida da Terra. O que não faz parte da rotina da Terra é uma mudança rápida, e é isso que a gente está discutindo aqui.